Mudando de assunto, a Polícia Civil realizou hoje uma operação em uma clínica de reabilitação na Vila Romana em Aparecida. O objetivo é apurar denúncia de maus tratos. Eu vou voltar agora com o repórter Lucas Barbosa, que tem os detalhes pra gente. É com você, Lucas. Pois é, Michelle. Os policiais civis, em parceria com o Ministério Público lá de Aparecida de Goiânia, que chegaram até essa clínica por conta de denúncias anônimas de pessoas que perceberam ali as condições inadequadas dessa clínica e, por isso, eles foram até lá checar cada detalhe desta clínica. Segundo informações preliminares, há ali denúncia anônima de superlotação, cárcere privado e até maus tratos. Esse trabalho, como eu disse, ele está sendo feito pela Polícia Civil em parceria com o MP, está em andamento, portanto, nós não temos ainda um balanço final do que foi encontrado e da situação lá, mas a delegada já se posicionou que vai falar a respeito desse caso. Portanto, a gente segue aqui com essas informações preliminares e, ao longo da nossa programação, aí nos nossos boletins informativos e também no TBC2, a gente vai ter todas as informações detalhadas. Nós entramos em contato, inclusive, Michelle, com a clínica para saber aí o posicionamento deles, mas a nossa produção ainda não conseguiu contato e aí a gente conseguiu acessar o site dessa clínica para ver ali e lá na descrição, eles dizem que são especializados em tratamento e reabilitação de pessoas ali com vícios, dependência química e alcoólatras também. E a polícia trouxe uma informação para a gente, Michelle, que essa clínica também faz ali o que é chamado de internação compulsória, que quando o paciente é internado sem ali a vontade dele. as informações, então, mais tarde, ao longo da nossa programação. Tá certo. Quando tem denúncia, tem que averiguar mesmo, né, Lucas? A gente continua acompanhando, então. Obrigada pelas informações.